Eu já navei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, sai do chão! Gata, me liga mais tarde que balada Quero curtir com você na madrugada dançar Vou lá, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde que balada Quero curtir com você na madrugada dançar Vou lá, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Tchau, 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 t